Tudo certo por aqui, Camila. Ansiosa aí pra essa segunda partida. Novidade interessante é a entrada do Gigo, hein, Colossum? Na temporada passada, quando o Gigo entrou em Summoner's Rift, a Red mudou de cara e começou a jogar muito bem. Mas, no playoff da temporada passada, o primeiro jogo, o Gigo não conseguiu jogar muito bem e foi substituído. Mas o lance é que ninguém da Red jogou bem no primeiro jogo, Colossum. E eu achei que o Gigo pagou o pato, ele foi substituído, depois a Red venceu a segunda partida. Deu aquela impressão de que, ah, venceu porque substituímos o Gigo. Eu achei que acabou ficando meio torto, eu gostei muito do desempenho do Gigo. Achei que ele jogou muito naquele primeiro split. Ele não teve a oportunidade de aparecer e de mostrar seu jogo durante esse split agora, mas vai fazer a estreia direto no caldeirão da BBL, meu amigo. E aí vai fazer a estreia começando a sua história, o seu segundo capítulo de história aqui no circuitão. Nesse exato momento, Gruntar, a gente vai para os picks e bans, vamos ver se alguma adaptação é feita em relação ao primeiro draft. O Ezreal já está fora, a PRG não precisa mudar muita coisa porque não teve tantos problemas assim por parte da equipe da Red. Fica uma dúvida aí, o time da PRG fez esse afunilamento, funcionou legal. O que a Red tem que fazer para não sofrer da mesma estratégia? O simples fato de não ter surpresa já é bastante? Ou o time da Red tem que tirar a Thalia, que nem você está falando? Para mim, se tirar a Thalia resolve alguma coisa. Porém, como o Dudu falou na análise, a equipe da PRG gosta da globalidade. Então eles podem trazer um TF também que eles já usaram na fase regular. Ah, e funcionou muito bem também, exato. Pode trazer o tanquente, a gente viu o tanquente sendo usado ontem duas vezes nos três jogos das semifinais. Por enquanto, o time da Red vai mantendo os bans aí, Yumi e a Kali, enquanto a galera da PRG, Ezreal e Silas. Também não mudam muita coisa. Eles mudaram o Vlad, o Vlad eles não tinham banido na partida anterior. Já é o impacto do Gilgo, hein? Sim. Talvez já seja o impacto do Gilgo. Já é uma mudança mais direcionada para o que o Gilgo joga. De todo modo, é a vez da Red banir. Vamos ver se eles tiram a Thalia, que apareceu... Não. Tem que tirar a Kiana. Tá certo. Tem que tirar a Thalia na segunda metade do draft, vai? E aí, como a gente viu no primeiro jogo, a gente vai ter de novo a Trox para a FNB. Não tem por que mudar. O demônio de cambalhota amassou no jogo anterior, né? Eu falo, cara, quando tem um maluco que consegue dar cambalhota com uma espada desse tamanho, não tem como você deixar passar. E agora é o seguinte, a Red já puxou o Azir ali. De cara. Junto com a Zaya. Azir e Zaya já de cara. É meio perigoso, porque eles podem tomar uma Zoe como resposta, por parte da PRG. Zoe é essa que a própria Red baniu no primeiro jogo. Ou podem tomar a Thalia de novo. Kork. Ou o Kork que é o padrão, vai? Kork tem sido um monstro, Colossus. Vai ser selecionado, já era, já foi marcado. A PRG tem outra escolha agora. Momento interessante, todo mundo fica conversando, pensando, analisando, discutindo o que vai fazer, o que eles vão trazer para esse conforto. O fato é, Top Mid já está selecionado pelo time da PRG. E eles vão para Tiango já. Já selecionam para o Iamp esse Jarvan. Padrão, tiraram da zona de conforto do Revolta. E agora é a vez da Red escolher. Se eles vêm, já resolvem, mostram o Hakan para impedir que ele seja banido. Eu gostei do Shabula. Eu acho que o Shabula fez um bom jogo, apesar. Você falou que ninguém no primeiro jogo da Red fez o papel e ninguém jogou bem. Eu acho que o Shabula fez a parte dele, vai? Não, não, foi mal. Calma aí. Ninguém jogou bem no primeiro jogo, do primeiro explique. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem. Naquele que o Gigo acabou sendo sacrificado. Justo. De qualquer maneira, está aí, o Hakan selecionado. O time da Red fecha a bot lane. Vamos acompanhar o que apronta nessa segunda fase de banho. Agora é a fase em que eles retiram a Morgana. A Morgana, de fato, do Oz foi um problema. Ela habilitou muito o Garo. Deixou essa Caitlyn livre e fez com que os pick-offs em cima do Garo, que foram tentados por parte da Red, virassem. Porque era escudo negro, mas o escudo do Manteiro Neon do Shen. E a brincadeira virava, mesmo com o pick-off sendo dado em cima dos jogadores da PRG. Sejuani, que foi aí o campeão mais ativo pra gente, foi o campeão que mais apareceu no nosso circuito desafiante. Passou batido no primeiro jogo e vai passando batido até agora. Tanto no anterior quanto nesse. É isso aí. O Sejuani foi o mais banido. 34 bans, né? Na fase de pontos. É, a prioridade meio que sumiu, porém, olha só. A gente estava falando sobre a possibilidade de uma composição com globalidade. TK era uma dessas ferramentas retirada. Eu gosto dessa remoção em cima do TK por causa de tudo que a gente acabou de mencionar. Claro que o Cork, de certa maneira, pode fazer essa brincadeira de movimentação global ou semi-global por causa do pacote. Mas não é tão simples e não é tão completo quanto qualquer um outro desses que a gente já mencionou. E ó o Gragas. Gragas, não pro Yamp, mas sim pro Revolta, vai atacar o seu adversário com um campeão que ele conhece muito bem, Colossus. A Red fecha então o caçador e deixa pra PRG fazer as suas duas últimas escolhas. No primeiro jogo a gente falou muito do Ziggs do Garo. Pode ser uma possibilidade também. É possível. Também é uma possibilidade global. O Oss traz um favorito da casa. Ele gosta do Brown e a gente até estava conversando em off sobre o quão bem o Oss joga e como definir ele como jogador. A gente brincando falou, olha, o que o Oss geralmente faz bem é o que o próprio Brown traz pro jogo. Essa questão de proteção, de alguma resposta de iniciação. E eu gosto do que a PRG trouxe, vem com essa se vira, wave clear pro bote, a possibilidade de escalar pro jogo. É uma PRG já diferente do jogo anterior. Muito diferente, Colossus. Completamente diferente do jogo anterior. A PRG tá com a sua composição montada. O time da Red mostra o Mirella. É uma possibilidade interessante pro Gigo, hein? Será que vão liberar? Ah, beleza. Eu achei que eles iam deixar na mão do Gigo esse papel de protagonista do time. Não vai ser o caso. Mas se é pra escalar, se é a late game que a gente quer, é a late game que a gente vai ter. São três campeões pra scale do lado da Red contra dois campeões de scale do lado da PRG. Eu acho que o spike da PRG vem um pouquinho mais cedo e isso pode ser preocupante pra Red. Só que a Red tem o Azir. E o Azir segura muito o jogo. Azir segura demais o jogo. Segura muito as ondas de Minions. Normalmente a gente vê aquela torre do meio do mapa ficando muito, muito, muito tempo antes de ser realmente derrubada. Os dois times estão montados. As definições vão acontecer agora pra vocês. Vocês estão acompanhando os momentos iniciais, os momentos que antecedem o loading. E a gente já já vai pra dentro de Summoner's Rift. Por enquanto, você chegou agora, meu amigo. A PRG tá 1 a 0 na melhor de 5. A Red precisa nesse jogo se recuperar. Sem dúvida que a Grunt tá na Red. E pra isso, pra se recuperar esse cara que tá na tela, foi a chamada, foi a chave pra equipe da Red. Trazer o Guigo de novo. O moleque que foi um dos destaques da primeira temporada. Foi a revelação do circuito desafiante do primeiro split. E agora tá nele a responsa de trazer a Red de volta. Será que ele tem experiência? Será que aquela última semifinal deu pra ele toda a cancha que ele precisa? Toda a ideia de aguentar essa responsa? Vamos ver, rapaz. A torcida tá aí apreensiva. Tá todo mundo quieto, olhando o jogo, prestando atenção. Vamos ver como é que fica essa situação. Porque o jogo vai começar agora. E a gente vai curtir Summoner's Rift nesse segundo confronto entre PRG e Red Calunga. Tá aí, tá na tela. Pra vocês acompanharem com a gente o início desse segundo jogo. Sejam bem-vindos a Summoner's Rift, meus amigos. A Melhor de 5 continua nesse exato momento. E a PRG já vem pra cima, pra dentro do território do Revolta, hein. Fecha ali a Red, hein. O Yoda tá próximo, o Titan cola, vai comprar a briga. É o nível 1 do circuitão. Sempre emocionante. O osso ficou pra trás. Já vai tomando dano. E ele tem que usar o flash. A galera da Red cobra. E cobra muito caro essa movimentação. Mas algum dia os times vão entender que não é legal invadir de Jarvan. Algum dia eles entendem. É, tá aí, ó. O time da PRG tentou uma marotagem, já deu errado. Vamos contabilizar aí os problemas que a PRG vai ter que enfrentar nesse início, ó. Flash do Yamp, Flash do Garo e Curar do Osso. Foram os três feitos. O pessoal até pausou pra entender o que tá acontecendo ali. Como assim não teve que ir no nível 1? É, eu também não entendi, não. Que tipo de circuitão é esse? Saiu do script, Colossus. Invadiu o nível 1 de Jarvan e ninguém morreu. Pode isso, rapaz? Pode? Tá valendo? É, a gente vai pra essa parte aí. O fato é que esse início... Deixa eu dar uma olhada no que foi consumido de feitiço por parte da Red, Grontar. Porque teve o incendiar e o Flash gastos pelo Shabula nessa movimentação inicial. Foi só eles que gastaram, só eles que gastaram. Só o Shabula que gastou os dois feitiços. O resto da galera tá safe. O pessoal pausou o jogo. Não pode acostumar com esse negócio de pausar todo o início do jogo, não. Vou parar com esse negócio aí, rapaz. Vai voltar as origens? Vai voltar as origens, será? O circuitão raiz? É. Tem que ver se o primeiro dragão é o dragão das nuvens. Aí já vai completando todo o setting de requisitos pra dizer se o circuitão, se a partida é raiz ou não. Justo, justo. Mas fato é que dentro das composições e os dois times, o que eles trazem, a PRG não tem tanta velocidade. Mas dentro dos piques e dos campeões que eles têm, o controle de fight deles, o controle de área é muito interessante. Eles têm o potencial de fazer um split-push com um Atrox muito bom. O FNB ficou fazendo isso na partida passada, né? Bastante, sempre splitado do time, chegando com os teleportes. De certa maneira, me surpreende, a gente já não tá vendo tanto Kennen e Inar. Porque a gente viu bastante isso aparecer, né? Piques que estavam ganhando importância e prioridade. Mas aqui a tônica é diferente. De todo modo, vai crescer essa Sivir. O Cork tem o Spike ali mais ou menos no nível 11, em que ele vai ter a diferença de distância pro Azir. E o Azir ali vai começar a sofrer. A questão é abusar do comecinho de jogo em que o Azir é ligeiramente superior ao Cork. E uma coisa que a gente falou muito ao longo do split. Teoricamente, teoricamente não, né? Aqui no Circuito Desafiante, geralmente o Cork tá sendo usado com mais sucesso do que o Azir. Sim, eu concordo contigo. A gente tem visto o Cork ser mais efetivo do que o Azir nessas situações. Queria falar um pouquinho dessa Sivir, Colossus, mas da característica do Garo. Ele normalmente traz esses campeões, esses Hyper Carries, esses campeões que demoram um pouquinho pra escalar. A gente já viu ele trazendo Cogmall, ele trouxe no jogo anterior a própria Catelyn, né? Que demora um pouquinho, agora a Sivir. É um jogador que gosta de trazer esses campeões que demandam desse tempo pra crescer, né? Eles confiam no próprio Garo pra ser uma ameaça do meio pro final do jogo. É uma apólice de seguro pra equipe da PRG, do meio pra frente. De todo modo, dessa vez, em específico, eles têm mais de uma apólice de seguro, porque o Cork também vai ser uma ameaça na mão do House. Eu, de certa maneira, gosto do que a PRG traz, que são dois campeões que você consegue dar muito dano de uma vez só. E manter um pouco interessante a Sivir com o Boomerang, o Cork com a bomba de fósforo, com os mísseis. É interessante e preocupante o que a equipe da PRG traz. Preocupante sobre o ponto de vista da Red, né? Mas, de novo, a própria Red pode reposicionar os carries inimigos com o barril do Gragas. Falando em barril, a composição dos barris, né? Porque tem o Gragas e o GP, dois campeões que podem fazer isso. E escalar por escalar, no late game, a Zaya fica muito forte. O Azir fica um monstro. Mas o GP é o que mais me preocupa. Se sair do controle, o GP fica impossível. Se o GP fica muito, muito forte, me preocupa o quanto que o Yamp vai conseguir fazer. Porque ele, em teoria, é o único cara que pula na backline inimiga. Ele vai pular e sumir. E aí a gente tem que ver que build que o Yamp vai fazer, Colossus. Se ele vai fazer uma build mais focada em dano, né? Vai ser aquele Bruiser. Ou se ele vai fazer aquela placa gargolítica que a gente tem visto. O meu chute é isso daí. É isso aí, né? O meu chute é isso daí. É, eu puxei isso justamente porque tava com essa impressão também. Pelo menos é o que ele vem mostrando, né? Mesmo porque o time da PRG pode usar dessa linha de frente do Yamp se esse Jarvan ficar um Jarvan mais parrudo. Sim, sim. Precisa, na verdade, né? Claro que o Brown faz um pouquinho disso. O Aatrox também dá esse Q de resistência na linha de frente. Mas não é o Aatrox que revive com o Ultimate. Mas aqui mudou muito o Aatrox, né? Sim. Antes era um absurdo. Aatrox ia lá na frente, podia apanhar, 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 apanhar. Ele morria, voltava no ult e tá tudo certo. E acabou, né? Agora acabou a onda, acabou a festa. Sim, de todo modo, Grutar, tem esse Q aí a mais. Ele ainda assim aguenta bastante pancada. Ainda assim se regenera muito com as mudanças que foram feitas, né? Também causa muito dano. Isso é uma coisa que a gente viu bastante o FNB fazendo na partida anterior. É o pique com o qual o FNB é proficiente. Mas, mas, ele tem que ir na backline. E o GP, o Azir, a própria Zaya são campeões que punem quando o inimigo avança demais. Eles punem quando o inimigo dá aquele passinho extra. Se posiciona de um modo em que eles não deveriam estar posicionados. As pernas da Zaya fazem isso. O próprio, o próprio Gragas pode fazer isso. O GP com os próprios barris dá muito dano nesse kiteback. Então, de certa maneira, a equipe da Red vai conseguir um meio e final do jogo interessante e poderoso. Assim, é execução 100% tal como foi o jogo anterior. Eu vejo a composição da Red um pouquinho mais fácil de ser executada. Um pouquinho, um pouquinho. Show de bola. Tem que ver como é que a PRG vai se prontar, né? De repente eles vão tentar afundar o GP lá no topo. É uma estratégia possível, viável. Vou aproveitar pra pedir desculpas pra galera, tá? Aconteceu alguma coisa na máquina dos jogadores? Tem uma máquina com problema. Nossos técnicos, analistas, tá todo mundo de olho lá. Tá todo mundo atento pra tentar resolver o problema. Dudu tá lá embaixo? Dudu tá lá embaixo? De PC, né, cara? Ah, tá, desculpa. Faz o seguinte, então. A gente pede desculpas. Enquanto o problema é resolvido, o Pepo vai... Encontrou alguém pra conversar. Ô, Pepo, quem que você achou aí, rapaz? Olha quem eu achei aqui, meu amigo. Rapaz, Daniels do meu lado. Daniels, muito obrigado por estar aqui presente. E o Daniels tá acompanhando aqui essa semifinal de circuitão, também na terça-feira de hoje. E eu já vou emendar pro Daniels uma pergunta bem interessante. O que ele acha que o Giggle vai fazer nesse game? O que você acha que vai acontecer aí de diferente? Eu acho interessante a entrada do Giggle. Eu sempre achei o Giggle um jogador muito bom do solo kill. E ele, mecanicamente, ele é um jogador excepcional. A gente só tem que ver como que ele vai lidar com a pressão de estar no stage, de entrar numa semifinal. Se isso vai afetar muito o gameplay dele ou não. Mas eu tô confiante pra ver um bom jogo agora dele nessa segunda partida. A partida começou há pouco tempo, mas a gente viu já uma primeira partida da série ali bem tensa, bem disputada no começo. Teve vai e vem ali das duas equipes. Mas, por enquanto, você acha que a série ainda tá indefinida? Esse começo pode interferir em muita coisa, já que os dois times estavam tão parelhos. E esse começo pode dar essa guinada a mais pra um dos times? Esse segundo jogo é, com certeza, muito importante. Porque se a Red perder agora, ficar 0-2 numa MD5 é uma desvantagem enorme emocional. Eles precisam pegar essa segunda partida pra fazer um mindset novo pra MD3, que vai vir depois daí. Mas eu acho que é uma série bem parelho. Eu acho que ambos os times vieram muito forte pra essa semifinal. Você se pintaria pra torcer também? O pessoal jogador, o Lepe tá ali, tá ali não agora, né? Mas tava pintado ali, torcida. Você já fez esse tipo de coisa, Denos, pra torcer pelo time? Ou pra dar essa moralzinha em final? Pra torcer, não. Nem pra jogar? Não, pra jogar eu já fiz os cosplays, né? Tipo, é quase. É a mesma coisa. Quase a mesma coisa, né? Se produzir um pouquinho melhor. Mas é o seguinte, Denos. Muito obrigado por ter ajudado aí a gente em esclarecer essas dúvidas sobre essa série. Mas lembrando, essa série ainda tá só no começo, galera. Tudo pode acontecer. E agora eu volto então pro Gruntário Colossumus pra eles seguirem daí. Vamos lá. Muito bem. A gente vai tocando daqui. O problema ainda não foi solucionado. Assim que tudo tiver resolvido, a gente volta pro jogo, volta pra série. Mais uma vez a gente pede desculpas. Sai... Tem hora que sai um pouco do controle, informática aí. Não é uma ciência exata, Colossumus. Não é uma ciência precisa, né? Não. Era pra ser, mãe. Era pra ser, teoricamente. Mas tem mistérios, né? Existem mistérios. Aqui no Circuito, todo mundo já trabalhou um pouquinho com informática. Você, eu, o próprio Dudu, que a gente tava brincando. Então a gente sabe um pouquinho dessa ciência misteriosa, que é a informática. Não tem aquela propaganda da impressão que não imprime. É tipo, por que que não imprime, cara? O negócio só não vai, só não funciona. Enfim, estamos solucionando a situação, solucionando o problema. Enfim, enquanto o Wilson, a gente vai trocando essa ideia aqui com vocês, apresentando as possibilidades, situações. Condição de vitória, Colossumus. Você vê uma condição de vitória clara pro time da Red, por exemplo? A Red tem três condições de vitórias muito fortes. É uma line-up que vai causar muito dano. Quando a gente tava falando, o GP é uma ameaça muito grande no meio pro final do jogo. O Geekko pode, sim, ser um carry pra esse time. Ele pode ficar no split ou participar. É até mais fácil pra ele participar por causa da barragem de canhões. Então aquela brincadeira de globalidade meio que se inverte. Agora é a Red que tem, né? Isso, a Red pode fazer disso. Pode participar, o Geekko pode participar o tempo inteiro aí com essa barragem de canhões. Claro, quando ela estiver fora do cooldown, né? O Yoda fatalmente também é uma condição de vitória. O Azir cresce muito, a Zaya, o Shabula. Assim, em questão de orientação de dano, os três principais caras aí pra gente ficar de olho são os três carregadores mesmo do time. Yoda, o próprio Titã e o Geekko. Mas a iniciação e toda a facilidade, a criação, tá mais na mão do Revolta e na mão do Shabula. E como eu falei, o Shabula no primeiro jogo fez um jogaço com esse Rakan. Sim, sim. Inclusive aquela kill que eles pegaram lá no bote, atrás da torre, que eles foram atrás. O Yoda tava chegando pelo flanco. Era um momento bom do time da Red, né? Foi graças ao Shabula. Ele parou o ataque que o Gara tava fazendo em cima do Titã e deu a possibilidade do Yoda chegar pra pegar o abate. Bom, a gente falou das condições de vitória do time da Red. Se você olhar pra PRG, você vê uma ou duas condições mais específicas pra vitória deles? É meio que a mesma coisa, só que eu vejo ela se desenhando de forma diferente. A Red pode ganhar com teamfight, pode ganhar em split, enquanto o ideal pra PRG é uma situação de selo. Claro que eles podem ganhar em teamfight também. Eles têm a iniciação e controle de briga muito boa e, de certa forma, os times são similares nesse quesito. Mas se o Kork ia se vir, se põe numa situação em que eles chegam perto da torre e vão fazer o cerco, é bom pra eles. Eles conseguem derrubar, não derrubar a torre com facilidade, exatamente, apesar de, de fato, eles derrubarem. Mas o meu ponto é que eles conseguem punir os inimigos que vêm pra limpar a onda de minions. Claro que do outro lado tem Azir, tem GP, tem Zaya. Wave Clear, atrás de Wave Clear dos dois lados, a gente pode esperar uma partida mais morna e que vai se alongar um pouquinho mais. Nesse início de jogo a tendência é que seja um pouco mais controlada. Claro que os dragões podem mudar essa história também. A gente não viu que dragão é. Vamos dar uma olhada ali, vai. Vou até dar uma olhada, vai. Enquanto você vai olhando, eu vou te fazer uma pergunta, que aí eu vou te atrapalhar e a pergunta já é pra te pegar no seu pé. Você sabe quantos campeões foram jogados aqui no circuitão, na fase de pontos, Colossus? Eu sei. Quantos campeões foram jogados? Na fase de pontos, 75. Oh, Colossus! E essa foi sem cola, hein? Você decorou? Decorei. Série? Decorei. Tá bom. Decorou, então, o número. E você sabe qual foi o campeão que teve a maior presença? Eu já falei. Nico? Oi? Nico? Não, o Nico foi a mais jogada. Sejuani teve a maior presença. Ah, não, você falou a verdade. Sejuani. É quiz. Teve 95%, 95,6% de presença. 34 bans, só 9 piques. Hoje tá passando batida. E é curioso, né, cara, que a Sejuani veio crescendo e até foi digna de first pick algumas vezes aqui no circuitão. O pessoal não quer nem saber de Sejuani. Sendo justos, nem o próprio Iamp e nem o Revolta tem muita prioridade. Se algum dos quatro caçadores que passaram pro playoff jogou de Sejuani, foi o Carioca. Perfeito. O Grel não usou, se não me falha a memória, ele não usou a Sejuani ao longo da fase irregular. E o Iamp e o Revolta jogaram uma vez cada um. Você falou de Carioca? Então, Pia, puta, tá com quem aí agora, rapaz? Ô, louco. Assim? Opa! Tão aí! Olha só quem eu sumonei que tava querendo escapar. Não vai escapar não, Carioca. Não vai escapar que a gente bota aqui as pessoas na fogueira. O Carioca tá aqui de novo pra participar. Sempre presente no circuitão. Adoro conversar com ele, que é um cara que fala muito bem. Então ele vai falar bem agora, ou mal, não sei, do estilo dos times. Porque vocês que estão acompanhando aí, tiveram um gostinho nesse primeiro jogo, mas é legal saber a opinião de quem entende bastante isso aí, né? Então, o Carioca vai falar pra gente aí o que você acha do estilo dos times em comparação e o que tá acontecendo de ponto positivo e negativo até agora na série que você achou, Carioca. Primeiramente, boa noite a todo mundo, boa noite pessoal de casa. Em relação aos times, o estilo de jogo, a Red, por enquanto, vem apresentando um estilo de jogo muito agressivo. Principalmente na primeira partida, eles pegaram um pique como o Cassiopeia, Zaya, Rakança, com o Jarvan. São combinações que eles conseguem pegar pressão no mid, ficar rotacionando pra parte de baixo do mapa, ficar colocando pressão e lead vantagem em cima dessa Zaya. E, através disso, tentar botar um recurso na mão do Titã, pra quem sabe ele conseguir carregar o jogo. Então, acho que eles vêm com essa proposta mais agressiva de early game. Tentar botar recurso na mão do Titã e garantir com que o menino brilhe, como ele já fez em outros cenários, e consiga a vantagem pra Red. Já a PRG veio com a intenção de surpreender, na primeira partida, vieram com pressão bastante lane, vieram com o Kate Morgana, que é uma lane que pressiona bastante, é um 2v2 bot muito forte, e consegue responder bem Zaya e Rakan, né? Eles vieram com a estratégia de funilamento entre o Shane e a Thali, algo que eu não via faz um certo tempo, achei super interessante. Isso que eu até pergunto pra você, foi algo ali que realmente você não esperava de jeito nenhum, ou talvez ali dá pra fazer, só que eles descobriram, assim? Em relação às estratégias que ficam mais escondidas, eu acho que elas sempre estão aí, o meta é de quem cria, pelo menos pra mim, eu acredito que o meta é criatividade. Se você consegue enxergar que isso é viável dentro do jogo e você acha que funciona, tente, tente que pode dar certo, a parada é você ter uma ideia, confiar nela, experimentar se o resultado for positivo, eu acho que foi isso que a PRG fez, eles com certeza treinaram isso, tanto que foi a estratégia deles pra primeira partida da série, quando você vem com uma estratégia assim, logo no primeiro jogo, é porque você quer surpreender o seu adversário, funcionou, já levaram a primeira partida, então eu particularmente achei super interessante, eu gosto da estratégia de funilamento, não sei se é a melhor opção hoje pro meta atual, mas funcionou pra essa partida, funcionou contra o estilo de jogo da Red, então eu acho que essa surpresa que a PRG pode trazer é um elemento legal que eles podem ter debaixo da manga. Tá vendo, é legal, hein? Não é só de meta que vive o LOLzinho competitivo, né? Então o pessoal surpreendeu aí, foi bem bacana, e olha, eu não vou fazer a mesma sacanagem que o Gruntai fez com o Colossum, de ficar perguntando quantos champions foram jogados, eu vou jogar depois nas costas do Colossum, sim, essa pergunta, tá? Mas por enquanto, e aí, comparando até agora no jogo assim, você acha que a série vai dar muito jogo? Pode ser que ela, talvez, se encerra um pouquinho antes? O que você acha, baseado no que a gente já viu até agora? Foi generoso, né? Foi generoso. Entre o que os times apresentaram até agora no campeonato, tanto na fase de grupos, eles fizeram um confronto super parelhos, eu acredito que vai ser uma série de cinco jogos, é o que tá se apresentando, o jogo foi muito parelho, pelo menos o primeiro, então, é, o autofact vai ser cinco jogos, os dois times estão super bem, e eu acho que tanto os dois têm total capacidade de sair daqui com a vitória hoje e divulgar a final. Tá certo, então, Carioca, muito obrigado, mais uma vez pela presença aqui, e ó, teremos sim, segundo o Carioca, cinco jogos, Colossum, segundo o Natalha, com vocês. Carioca ficou em cima do muro aí. É, ô, Carioca, porra. Cinco jogos, não falou quem vai ganhar, não falou nada, saiu pela tangente, saiu do estratégico pela esquerda, beleza, show de bola. Tudo bem, dessa vez passa, dessa vez passa. Ó, a notícia que eu tenho é que, de repente, o jogo vai voltar, hein? Estamos prestes a retomar aí a partida, parece que vai voltar, então a gente, mais uma vez, pede desculpas, foi uma situação específica que acabou acontecendo, todo mundo correu ali pra solucionar, e agora a gente tá com a partida em meios de continuar, Colossum. Sim, sim, o Carioca falou bastante do que a gente viu durante a fase regular, o Pepo pegou o Carioca, mas pegou a gente no contrapé, eu achei até que ele ia falar com o Carioca da Havan, mas ele falou com o Carioca da Falco. Pois é, ué, mas a chamada foi... Porque o Carioca da Havan tá aqui, ó, acabei de ver ele ali, ó, conversando com o resto do pessoal da Havan, também tá curtindo aí esse momento, essa outra semifinal. Esses Cariocas invadindo São Paulo aí, Colossum. É, né, cara? Carioca no apelido, na naturalidade e tudo mais. São Paulo que se cuide, tá? Também o Rio. Também o Rio, o que que aconteceu? Rio de Janeiro... Ah, não, o Rio de Janeiro deixa eu falar o Rio de Janeiro, né? Então, a parada aqui é o seguinte, Bruno, tá? Fala pra mim. O Carioca falou muito do que a gente viu, voltando pro nosso foco, o Carioca falou muito do que a gente viu ao longo do Split, do Titã e da Red jogando recurso na mão do Titã. Ah, garoto! Vamos pro jogo, Bruno, tá? Não, agora termina, continua falando. Vamos ver se a Red vai jogar... É porque eu tô emocionada, né? Vamos ver se vai ser dentro do jogo, a Red de fato vai botar mais recurso na mão do Titã, se essa zaia vai conseguir sair do controle, e vai de fato ser um problema. No primeiro jogo se desenhou isso. Sim, ele tava... Mas não foi o que aconteceu no fim das contas. Ele tava forte, ele tava numa boa, cara. Ele tava forte, ele tava numa boa, Colossus, o Titã. O problema é que ele não conseguiu aí o suficiente pra poder fazer, pra poder virar. Sim, Bruno, tá? É isso daí, esse aqui é o grande ponto. O jogo tá de volta, como a gente já falou. A emocionada já passou. O Yoda tomou um pouquinho de pressão aqui no mid, e o House, a vantagem aí do nível, nesse primeiro nível. Fato é, vamos retomar a partida, Gontar, vamos voltar aqui do ponto em que a gente tava. Eu tô curioso com a parte de cima do mapa, e assim, tudo que foi falado, pra mim, minha curiosidade maior, é como o Gigo para o FNB. Tá aí, FNB... E se para, né? Já mete uma lapada por ali. O lance é o seguinte, Colossus, a gente falou tanto do domínio do FNB de lane, né? O quanto ele consegue farmar, o quanto ele consegue sair na frente. Será que contra esse GP do Gigo, ele vai ter o mesmo desempenho? E mais? Não, primeiro responde essa, vai. Ô, louco. O que você acha? Cara, calma aí que... Não, beleza. Dá pra aparecer a Camila ali, com a Camila com aquele escudo ao contrário. É o escudo reverso. É o escudo reverso. Ó, eu acho que... Na verdade, a tendência é que o Gigo aceite pressão no começo do jogo. Tem jungler chegando no bot, e tem jungler chegando no top também. Vamos acompanhar. Nos dois extremos do mapa, o FNB puxa a briga. O Yamp tá aqui, travado. Shabula vai de encontro a ele. O Yamp, sangue frio, não puxou o gatilho, tá esperando o momento certo pra atacar. Momento que a PRG vai ter como ir pra cima. Acabou. Acabou a brincadeira. O Yamp já recuou. O Revolta tá lá em cima, queimando um pouco de tempo no arbusto. Mas o FNB, eu tenho quase certeza que o FNB viu o caçador na rede. Mas é claro, naquelas, né? Já passou bastante tempo. E bastante tempo foi o que o Revolta perdeu na parte de cima. Mas até aí, os dois caçadores perderam essa mesma quantia de tempo tentando ganhar. Aí a gente bota aquele hype e os caras não vão pra cima, Colossus. Aí não tem como. Aí... Ó, o lance é o seguinte, cara. Eu tinha perguntado pra você a questão do FNB em relação ao Gigo. Vamos acompanhar como o jogo vai se desenvolver. E se o FNB consegue ser tão dominante com esse Atrox, assim como ele foi na partida anterior. Outra coisa que eu queria dizer é esse pause, esse tempo que o jogo demorou pra voltar, acaba afetando um pouquinho os times, né? Afeta a gente, cara. A gente perde um pouquinho de concentração, a gente perde um pouquinho aqui do pique. Será que o time da PRG vai perder um pouquinho o ímpeto? Será que isso pesa muito na cabeça do Gigo, por exemplo, que tá estreando? O Yamp vai pra cima dele. Vai buscar. Justamente em cima do Gigo. Começa a castigar. Uma pancada atrás de outra e força o flash por ali. O Yamp chegou, segurou o combo até o máximo de dano que ele conseguiu causar a máxima proximidade da segunda torre. O FNB vai farmar os minions no meio do caminho. Tentou e conseguiu, na verdade, parar o recall do Gigo ali no meio das duas torres. Vai fazer o Gigo perder muita coisa. A revolta vinha armado, o Oz foi travado, mas o Raul chegou. Com o Telefort, o time da PRG se protege, se defende pra todo lado. E eu gostei que quem veio com o Telefort foi o Raul e não o FNB. Porque o Raul tinha uma certa pressão no mid, agora o Yamp tem que tomar cuidado. O Yoda tá por aqui, mas o Ozzy tá... bem fraquinho ainda. Tá aí, Colossus. O Yoda vai se reposicionar, o Yamp também, vem chegando na lane e o Raul fez o Gigo perder um pouco de Minions lá no topo. Bom trabalho da PRG inicial. A gente falou da opção e da condição de você tentar anular esse GP, né? Você atacar o GP, tentar deixar ele em situação desfavorável. A revolta tá tentando roubar essas aquaminas, mas o Yamp tá próximo. O problema é que a pressão é do Yoda, então o Raul não consegue ajudar tanto assim. Ou consegue. Fica por ali. O Yamp conseguiu levar o acampamento inteiro, então o Revolta acabou não conseguindo o que veio aqui pra buscar. Sai no momento certo porque tinha aproximação do Ozzy, mas do outro lado tinha aproximação do Shabula também. Os suportes se movendo pra criar a brincadeira pelo mapa, pra criar as oportunidades ao redor de Samurai Rift. Eu ia falar justamente isso, Colossus, mas a movimentação e a contenção que tanto o Ozzy quanto o Shabula fizeram. Muito legal ver os times jogando unidos, né? Jogando com essa movimentação tão interessante e tão importante pro jogo. Agora o Titã que vem pra aqui pra tentar atrapalhar um pouquinho o Yamp. O Yamp que segue fazendo o seu caminho tem vantagem pra alguns dos caçadores? Tem sim. O Yamp já tá nível 5, o Revolta nível 4 ainda. Por causa da movimentação, primeiro o tempo que o Revolta perdeu na parte superior. Ele perdeu um pouquinho mais de tempo como a gente falou do que o Yamp. E depois por causa da movimentação do Revolta pra dentro da selva do Yamp. Falando nisso, no Yamp... Tem jogada em cima do Yamp e ele tem que usar o Flash. Chega o Osner. Com atenção, o Yamp fez tudo que podia e consegue escapar. Saiu desse pick-off. E agora volta pro caçador da Red a vantagem, né? O Yamp foi prejudicado com essa movimentação. O Xabula veio pra cobrar juntamente com o Revolta e agora sim eles vão conseguir roubar alguma coisa dentro da selva do caçador de ourinhos. Galera de casa participando na hashtag circuitão. Então até descobriu suas identidades secretas. Colocou, não vi não. É, então. Eu tava olhando o que foi. Se não viu, já era. Que isso? Como assim? Se não viu, já revela. É tão secreto que nem eu sei. Já era, Colocinho. Ó, os times vão se reposicionando. Será que com o Panteão com o novo Panteão vai ter? Olha, a lança eu vi o pessoal fazendo vídeo aí. Eu vi também. Eu vi o tal de Pato aí fazendo vídeo. Eu vi, eu vi. Tô de olho, hein, mano? Tô de olho. Abraço aí pro Patoseira. Vamos que vamos. Colocinho, o jogo segue. Como a gente previa e você já tinha falado, um início mais cadenciado de ambas as equipes. Até certo ponto. Treta eles estão querendo. Isso aí é treta, ó. É, o Gigo vem chegando por aqui mas o Gigo pode levar pior. Já tomou muito dano. É castigado. Cada lapada dói mais que a outra e tá lá Force Blood pra FNB. E Force Blood pra quem? Force Blood pra FNB. A chegada do Yamp e o Gigo se botou numa posição complicadíssima, Gruntar. Ele sabia que o Yamp tava dentro da própria selva. Sabia que o próprio FNB tinha feito a movimentação. Aí não. Deu mole a equipe da Red foi punida por isso e ganhou vantagem no ponto do mapa. Opa aí. Ô Yamp. Tem uma sentinela aí, parceiro. O time da Red deixa aquela sentinela por ali. O Yamp não quer perder tempo. Não, mas... Vai fazer... Deixou o azul pro Rauch. Não deixou não. É pior do que isso. O que foi? Não matou a sentinela e não deu o Blue. Ele roubou, não vi. Ele roubou do... Olha aí, cara. É verdade, cara. Eu não tinha visto. Ele roubou do Pump do Midlaner. Aí foi trollado. Aí não. Aí o Rauch foi trollado. Ficou sem azul o Yamp. E aí aqui em cima do Gigo foi o St. Blood pro FNB. Eu juro por Deus que eu pensava que nesse replay ia vir o replay do roubo do... Não, nossa produção não ia ser tão troll assim. De mostrar o roubo do azul. Não ia, não ia, não ia. Justo, justo. Vamos ver, vamos acompanhar aqui porque o Revolta vai finalmente fazer jus ao seu título. Faz tempo que ele não para pra realmente fazer um dragão colar. No primeiro jogo teve um, mas foi só isso e mais nada pro Revolta. A equipe da Red vai conseguir o primeiro dragão. Dragãozinho do Oceano, né, que não tá? Dragão do Oceano não tem aquela prioridade, mas o Yamp botou aquela sentinela, hein? Toda a Red tá por ali. Não sei se vale a pena o time da PRG se sacrificar pra roubar um Dragão do Oceano. O Yamp tá vindo. O lance é que o Yamp vem chegando, a Red recua, tira o Dragão do Pit. Não roubou. Fez, tá lá, tá com revolta. O Yamp se coloca na posição difícil, o Xabula vem pro Engage, o Yamp saiu. Brabo o Yamp, meu amigo. Comprou a briga. Tá todo mundo chegando. Vem pra cima, no cataclisma. O Oceano só chega agora, a barragem de canhão chega por ali. Passa o Raul, já morreu o Yamp, ele tinha dado o Engage, mas o Titã fica pra trás e também paga com a vida. O time da PRG cobra e vem atrás da Red. É, Gruntar, a chegada, por que o Yamp tava tão bravo? Porque na bandeira do estandarte do Jarvan veio junto o FNB e são diversos abates pra equipe da PRG. Na verdade, um abate pra cada lado e o Dragão pra Red. Não foi tão grande a cobrança quanto deveria ter sido. Mas a PRG já demonstrou que não vai deixar as vantagens saírem barato. Tá aí, meu amigo, um Dragão do Oceano cobrado e... cobrado não, disputado como nunca. Porém, esse tempo que o FNB deu... Vamos ver o replay e aí eu volto pra falar. Iniciação do Yamp, pegou três jogadores, ganhou tempo com o próprio cronômetro, acabou sendo abatido. O Raul vem, o Titã é quem paga a conta, fica um abate pro Garo e cessa por aí a brincadeira. O que eu queria falar é... O FNB deu TP. Lindo, beleza. O problema foi que o Guigo ficou sozinho em uma lane e aquela vantagem de Minions praticamente subiu. O Guigo voltou e apertou essa vantagem que o FNB tinha. Mas a PRG não para, Polóximus. Eles foram pra cima do Aralto e conseguiram o Aralto sem contestação. O FNB chamou pra briga e vai pra cima do Guigo. aquela vantagem que o Guigo tinha tirado já voltou. E pior, o Garo pegou uma killzinha com essa CV. Sim, e aí se a gente for entrar nesse mérito dos abates, tem um abate pra cada um dos carregadores da PRG. Mas pra Red tem um abate pro Yoda também. O que é ótimo, claro, porque eles querem que esse Azir saia do controle. Aralto sendo usado na frente do Xabula, não. Aralto por ali, o Xabula não conseguiu parar, o cerco do time da PRG tá armado. Yoda fica com o Xabula tentando segurar, Aralto armou, bem na torre. Consegue algumas barricadas o time da PRG, mas só. A galera da Red fecha, se defende, não vai deixar um avanço maior. Tão rápido quanto a PRG se fechou pra usar o Aralto, a Red se fechou pra defendê-lo. Gostei da movimentação da Red, gostei da movimentação da própria PRG. O que eu achei interessante foi a movimentação do Garo, opa, a FNB, ah, beleza, não vai comprar essa troca não. Eu gostei da movimentação também do Garo pra proteger o Yamp, pra impedir que o Aralto fosse de fato cancelado. O time da PRG faz uma movimentação curiosa, eles colocaram o Oz e o Garo na mid lane. Revolta o Xabula vem tentando avançar pra selva do time da PRG, mas não consegue, encontraram resistência. O Raus tá lá na parte inferior, fica brigando contra o Titã. Botar uma Sivir na rota central não é incomum, principalmente porque dos dois lados do mapa você não tem tanta coisa pra conseguir. Não tem dragão na parte de baixo, não tem mais Saurato na parte de cima. Olhando lane a lane no quesito de barricadas, já são três barricadas em cima e duas barricadas no meio e embaixo pra equipe da PRG. A Red derrubou bem menos. Sete no total a PRG derrubou, três barricadas foram derrubadas pela Red Colossus. Matemática linda. Tá com essa agora. Ó a barragem de canhões pra poder limpar a onda de Nîmels o Kiko faz o que pode pra se manter contra o FNB. Mas olha, ele já tá um monte atrás. E ó, chegando naqueles 14 minutos o FNB vai mantendo sua média. Quero ver essa matemática agora. Quantos Nîmels que ele tá na frente? Aí você me complicou. Tem... Tem oito que eu sei. Tem dezoito, vai? Ou não. Ou então tá errado. Meu Deus, cara. Deixa quieto. Tá mal certo. Pior que tá mal certo. Tá, tudo bem. ó, tem... Agora foi mais. Tem mais do que 20. Mais do que 20. O fato é, o FNB passou na frente de novo com 14 minutos muito na frente e tem sido a constante de todo o campeonato contra o Lep. Na verdade, contra o Lep foi o dobro. Mas contra o Guigo pelo menos o FNB tá só na média. Sim, exato. Segurou. O Guigo entrou pra segurar o Rojão e de fato tá segurando pelo menos nesses primeiros 14 minutos de jogo o problema que é o Top Laner da BRG. Dragão Infernal e vai nascer. É o momento. 15 segundinhos pra avançar o Dragão. Dragão Infernal vai nascer. A Red se posiciona. Esse Boomerang doeu e muito, hein? O Titã tenta fechar por ali mas não conseguiu pressão, vai. Ele continua com esse avanço temerário sem ter nenhuma nenhuma preocupação e nenhuma preocupação nossa preocupação e preocupação tudo bem nenhum temor de avançar agora ele tá com flash ele já tem um ultimate na sequência a Red se posiciona e a PRG tem um pacote na mão do House. É um momento ruim pro time da Red esse pacote no House dá muita movimentação mobilidade pro Cork o Osso faz a linha de frente junto com o Yamp o Garo tá na lane porque o Titã também ficou eles ficam trocando dano a PRG escapa por enquanto a Red tinha feito o engage mas o Garo só se reposicionou ele ainda tem flash o Gigo vem descendo mas o FNB já tá aqui embaixo com o Osso revolta pra cima do Garo ele usa o flash pra sair da barrigada o Osso agora tenta descontrar o House sai por ali mas tudo que a PRG queria eles conquistaram era o dragão e um dragão infernal ele não só saiu como ele fechou a entrada da Red beleza que ele acabou se reposicionando e saindo do problema mas ele com isso assegurou que a equipe da PRG conseguisse sair sem ser cobrada o próprio Garo quase quase foi cobrado mas tinha o seu flash e por isso ele conseguiu sair com vida sem grandes problemas Colossus mais uma vantagem pra PRG de pouquinho em pouquinho eles vão subindo eles vão chegando vão dominando o jogo a galera da Red tem que fazer alguma coisa acontecer tem que propor a jogada e concluir o que tá fazendo eles foram no dragão mas tiveram que abrir mão da briga abrir mão do território nesse ponto a Red não quer brigar com tanta força eles querem mais realizar os pick-off pegar o pessoal no meio da rotação não é exatamente comprar a briga não é exatamente brigar eles precisam escalar precisam ter paciência a vantagem de forma alguma tá fora de controle é um caso em meio só tudo bem tudo bem a minha preocupação Colossus a favor do time da Red é porque o time da PRG também escala vai não é que vai chegar no late game e a Red vai ganhar instantaneamente então o time da Red tem que tentar fazer o jogo rodar eles não podem só assistir não não pode ficar passivo tem briga por aqui o Raul foi explodido Colossus tem a sequência porque a PRG quer briga a torre foi derrubada o cataclisma é utilizado o yoga fica imprensado é eliminado revolta também double kill pra ele pro FNB é um monstro lá no top mas tem cobrança da Red no mid o Titã ficou livre o Gigo ficou livre na parte inferior do mapa a Red não vai deixar de responder dentro do mapa olha o Shabula correndo vem fechando a PRG Shabula compra a briga o Titã tá livre vai dando muito dano no Yamp e no Garo usa o combo mas o Shabula garante a chegada o bumerang não pegou por isso a PRG ainda tem briga teleporte chegando por ali morreu o Shabula tem teleporte dos dois times o Gigo fecha o Raul também vem metralhando tudo e todos a Valkyria já foi utilizada a Red está do lado errado o Titã tá livre a FNB vem fechando o Gigo foi encontrado ele usa o pin estouro tenta escapar com o flash toma tiro da torre o Yoda já era míssel na nuca e é outro abate pra PRG e com a kill no Yoda a galera da PRG vem pra torre Colossus o Yoda chegou com o teleporte mas deu de cara com o colosso da PRG o FNB já atropela manda o Midliner da base de volta pra base e a gente tá vendo o tamanho que esse Atrox tá ficando como eu falei a Red estava posicionada dentro do território inimigo Gruntar eles não tinham pra onde sair com isso Colossus foram sete abates no total pra PRG três pra Red é o placar que a gente tem atual a PRG conseguiu também a primeira torre do jogo demolição premiada pra eles foi nessa jogada em cima que a gente viu só a sequência o Yoda indo pra cima e o Raus jogou o Raus pra trás eles conseguem o abate revolta na verdade com barril explosivo consegue pegar o abate e aí tem a chegada do FNB e do Oss o Oss chega atordoado então a fissura acaba não tendo uma eficiência tão grande mas a PRG tal como no primeiro jogo se move em bloco Gruntar não é um que faz o pick-off são quatro que aparecem pra arredondar a jogada e desde o Shabula muito, muito bom foi e parecia que ia ficar ótimo pro tiro da Red e o Titã fez muito bem essa jogada porque ele usou ultimamente pra sair do combo do Yamp mas o Shabula tava com pouca vida e aí o Titã se posiciona pra baixo o Gigo vai chegar pra auxiliar porém o Raus chega no exato mesmo momento o Titã consegue sair mas o Gigo se posiciona num ponto difícil dele mesmo conseguir escapar mesmo ele se reposicionando ele acabou pegando o Agro da Torre e aí foi mais uma bala e mais um aqui o Encontra em Cima ou aquilo que eu falei o Atrox cercou o Yoda o Yoda chegou e voltou pra base ele tem o ultimate para por ali o Oz abre o Inquebrável barragem de cães vai castigando o time da PRG estoura o barril mas só joga o Oz pro lado não é onde eles queriam o Gigo tá se virando na lane tá muito difícil o jogo é pegado a Red faz aí o cerco e garante a derrubada da Torre é primeira Torre do jogo pra Red e a Torre do Azir já foi prontamente levantada o Oz continua segue Inquebrável tem pacote pro Raus a Red pra cima da FNB FNB o que ele fez cara ele bateu no barão pro barão bater na galera da Red que vinha perseguindo ele e agora vem pra cima o time da PRG quer mais uma briga o Flash da FNB força o Flash do Revolta o jogo não para Colossus a PRG vem pro cerco e eles também vão derrubar o Mid tem Torre do um lado e Torre do outro a Red responde e toma a resposta o Dragão acabou de nascer dessa vez o Dragão do Oceano então vai dar aquela acalmada o Raus acabou não usando o pacote de forma muito efetiva foi só uma maneira de se movimentar do Mid pro Bot mas essa mera ameaça eu tô gostando de como a equipe da PRG tá usando esse pacote do Coff já é a segunda ou terceira jogada que eles fazem uso disso dessa vez ok foi só a pressão foi a mera menção do pacote mas ainda assim nas jogadas anteriores fez a diferença Dragão do Oceano dá uma acalmada por causa do barulho das ondas é brisa marítima fato é que o jogo realmente dá uma acalmada dá pra gente respirar o time da Red começa a se movimentar pelo mapa começa a dispor novamente as suas peças o Yoda tá indo pra parte de cima do mapa e o time da Red de modo geral fica nessa parte superior o Raus vai caçando o Gigo é complicada a situação pros dois e o Abate saiu o pirata contra o avião o avião levou a melhor mas tem Dive se armando no top a FNB tá sozinho a Red inteira chegando por aqui meio que abandonou o Yoda deu muito dano na torre a Red partiu tinha até a impressão que eles iam pro barão a revolta vai simplesmente sair pelo pitch Jump coloca aquela sentinela coloca aquela visão problema pra Red é eles não tem como defender a T2 do bote não tá tendo nem cerco armado a PRG tá ganhando em rotação rotacionando de um lado pro outro eles tão achando espaço tão achando buracos na defesa da Red a Red se armou toda pra atacar em cima mas de fato não consolidou o ataque não atacou não derrubou nada e perdeu do outro lado no mapa eu pensei que a FNB ia pra cima do Yoda ainda bem que você não continuou nem percebeu que você ia fazer música do tubarão vai saindo ali pela lane meus sonhos e esperança a torre ficou de pé o problema da Red tem sido esse colapso eles armam a jogada movimentam o time pra fazer a cobrança pra tentar uma situação e desistem foi assim no dragão foi assim agora ali no topo e a PRG não tem nada com isso a PRG não é pra cima a Pro Gaming vai, derruba a torre avança, mata faz pick-off derruba a torre e vamos que vamos ainda não é uma vantagem da qual a Red não consegue se recuperar o Yoda pode ganhar muito tempo olha o FNB brabo mas é porque ele não sabe que o Revolta tá aqui ele tá brabo porque ele acha que ele tá num contra um num contra um ele quer encarar o Yoda será que se o Revolta parar por ali o FNB vai pensar igual? vamos acompanhar a movimentação do time da Red que vem se deslocando pro meio do mapa agora o Gigo na parte inferior fazendo o split eu tenho a tua resposta sobre a build do Yamp ah lá ó tá lá a placa gargolítica exatamente como a gente esperava ele tem que absorver o engage ele tem que absorver o dano da Red porque ninguém mais da PRG vai fazer isso a responsa tá toda no Yamp o Yamp é a linha de engage que absorve o dano lá na frente enquanto quem absorve o dano pra backline pra segunda linha esse sim é o Oz esse é o trabalho do Oz muito bem tá aí então a estratégia do time da PRG é pra aguentar o engage de todo o dano que a Red tem e vai pra cima o Raus tá se movimentando de novo em cima do Gigo ele usa o flecha o missão não pega e o Raus quase quase manda o Gigo pra base de maneira diferente é mandou pra base né conseguiu mandar pra base sem ganhar ouro por isso não foi reconhecido muito bem de todo modo esse buraco que o Raus tá abrindo nesse x1 que ele tá batendo com o Gigo sempre tirando algum recurso sempre tirando alguma coisa habilita com o controle da PRG ao redor do Barão estamos nos 25 minutos de jogo tá perto do momento desse jogo de fato eclodir Colossus tá difícil pros top laners do time da Red hein Glepp passou um perrengue danado no primeiro jogo Gigo tá passando um perrengue danado nessa partida tudo bem que é um GP ele vai poder crescer e meio que daqui a pouco esse jogo tá se encaminhando pra um late game o GP vai ser impactante não importa o que aconteça não importa o que tem acontecido até agora e legal é a gente reparar que tá difícil pros top laners beleza mas a opção da PRG foi tirar o FNB do matchup ganhar a vantagem de distância do Cork em cima do GP olha a movimentação você falou que a PRG tava ganhando na rotação olha pra onde eles tão indo Colossus tem onda de Minions tem o Oz aqui tem ali o Yamp chegando o Gigo compra essa briga vai pra cima do Oz o Revolta se aproxima o Teleport chegando por aqui o time da PRG veio pro Engage o Raul usou ali o seu pacote pra deixar pegando fogo no pé da Red o problema é que a Kill saiu antes saiu o Oz eliminado Yoda livre usa um bom decreto afasta toda a PRG no fim das contas foram 3 abates pra PRG 2 pro time da Red mas o que mais importa pra PRG é o Garo e o Yamp vivos claro que o Revolta tá vivo também então a PRG tem que ficar de olho no caçador da Red e tem o Teleport chegando lá vem o Revolta o Teleport chegando Yoda fecha por aqui é perigoso isso hein ele não tem mais o decreto é muito perigoso a PRG vai comprando esse Barão no momento crítico são 3 contra 2 mas o Barão tá somando demais o dano da Red chegou a FNB pelo canto ele foi engajado Yoda e Revolta em cima dele deram muito dano forçaram o Flash e conseguem neutralizar o Top Lane é neutralização em cima do monstro e para o monstro para o possível monstro o Yoda pegar essa neutralização dá um ouro que pode fazer César voltar pra partida crescer ainda mais mas tá certo que a Red não fez o que eu ia falar era que me preocupa que a brincadeira que a PRG comprou podia ter se virado contra eles o time da Red podia ter puxado o Barão né Colossomo sim sim parecia viável parecia viável de qualquer maneira a Red não compra essa briga não vai pro Barão eles vão se deslocando na parte inferior do mapa tá aí mais uma briga generalizada sim a briga anterior a Red não sabia que o Yamp tava tão perto eles se posicionaram Yamp fez uma iniciação muito boa o Oz o Oz não desculpa o House também passou muito bem com o pacote mas ele acabou ficando exposto dentro da backline inimiga o Yoda achou uma ótima oportunidade pra causar muito dano porém ele só segurou o estrago que já tinha sido feito né o FNB agora veio por trás tentando chegar no Revolta e no Yoda mas ele não conseguiu ter sustância o suficiente pra se manter vivo e foi 850 de ouro pro Yoda 850 de ouro pra esse Yazir ganhou muito ouro com essa neutralização Revolta jogou muito parou o avanço do FNB aquela barrigada foi providencial garantiu a permanência do time da Red na partida se a PRG faz esse barão ia ficar difícil pra Red se defender o jogo dá uma resetada a PRG ainda tá na frente mas a Red tem essa composição de late game você vem falando isso desde o início da partida eles tem como segurar o jogo eles tem como se manter na partida quanto mais o tempo passar mais a composição vai escalar vai crescer por enquanto a Red se segura eles estão aí 4000 de ouro atrás não é tanto assim pra quase 30 minutos de partida a medida que o jogo vai passando isso vai ficando menos e menos preocupante nesse momento ok a PRG de fato tá na frente mas opa calma o Shabula faz o engage o Oz e o Young tomaram muito dano o Oz ainda tá vivo mas acaba sendo eliminado quem garante esse abate é o Revolta de novo com esse barril explosivo Sniper rapaz mas a Red foi cobrada porque o Shabula perdeu muito HP quase que ficou suporte por suporte o cara jogou o Boomerang mas não conseguiu pegar a vida do suporte da Red Revolta vem junto com o Shabula Yoda por aqui também a Red pode ter encontrado a forma pra fazer o Seconumi mas eles querem o House ou não querem ninguém eles querem a vontade só pra lá o House saiu usa a Valkyrie ali só pra dar aquele passinho mais longe do time adversário Yoda conteve a onda de Minions que vinha chegando nessa partida a gente falou muito pouco do Titã em Colossus o Titã vamos dar uma olhada no pick-off em cima do Oz depois a gente comenta o Ossa vai indo pra controlar a visão o Yupp saiu puxou acabou no inquebrável trazendo o Oz mas com o barril a coisa virou de volta a gente consegue ver também pela barra de vida da Red como que a situação não tá fácil também Boomerang atrás de ricochete atrás de bomba atrás de míssil a Red vai perdendo vida o time da PRG controlou a visão e começou a fazer barão de novo de novo revolta tá por ali o Titã também olha o Ingege cataclisma travou dois jogadores o Xabula pula por ali pra defender o Titã o problema é que o Yupp já foi eliminado olha o dano que o time da PRG distribui na cabeça da Red olha o Yoda o Yoda fica por ali tenta dar um Yodinha vai ser abatido Colossus ele jogou pra longe mas não terminou por enquanto o FNB vai pra cima e o Gigo e Revolta se reposicionam a PRG agora tem a posição pra finalmente levar T2 no top tá lá T2 no top no chão eles continuam avançando tem o que precisa pra derrubar T3 e Inibidor vamos acompanhar o Revolta fecha o Gigo também eles tentam limpar a onda de Minions mas não é simples o Oss para por ali a fissura é utilizada afasta o Gigo que tem que usar o Flash a barragem de canhões garante ali a onda de Minions no chão quase que o Revolta pegou o Oss Flash pra um lado e pro outro abate saiu pra cima do Revolta o Garo tá um monstro com essa CV saiu da jaula o Garo Brunta dessa vez vem dele todo o dano que tá sendo causado pela equipe da PRG já tem 3 itens a se vir chegou na massa crítica tanto ela quanto o Kork o Raus fez aquele começo de jogo explosivo fez o meio de jogo poderoso mas agora é a hora da se vir e o Yamp tá ganhando muito tempo essa linha de frente que o caçador da PRG tá conseguindo armar e o tanto de tempo que ele tá ganhando com essa placa gargolítica tão dando espaço mais do que o suficiente pro Garo e Raus brilharem e a hora que eu tava querendo falar do Titã que a gente quase não falou nele eu ia fazer o gancho depois pra puxar pro Garo Colossus mas a briga aconteceu antes e a gente viu o quanto que essa CV tá fazendo com cada boomerang e cada pancada que ela tá dando tá sendo muito mais impactante que o Titãzinho e o Titã tá quase o mesmo farm ali e tal o problema é a diferença de kills e de novo a PRG força o Barão e de novo a Red vem tentar parar vamos acompanhar o Oz fica por ali o Barão tá quase feito o Xabula para o Barão a PRG de novo cataclisma travando todo mundo da Red que começa a derreter caiu o Xabula na sequência o Oda escapa morreu o Titã o Guigo fica pra trás já era 1 a 1 o time da Red é eliminado no triple kill do Garo só sobrou o Ioda que vai saindo dibrando tudo e todos ele pula pra dentro da base mas é o Ace pra PRG com o Ace da PRG o jogo pode ter acabado o Gruntar cai a T3 vai cair o Inibidor e vai acabar o jogo teleporte instantâneo do Garo a PRG avança pelo baixo do mapa já derrubou a primeira e a segunda a torre do Nexus que fica pelado sem defesa a PRG vem pro GG vitória da PRG jogaço da PRG partidaça lá e cá foi tal como ontem um jogo pegado a segunda partida de novo não deu pra Red o Iamp nessa partida ele e o Garo fizeram toda a diferença Gruntar o Raus também a PRG jogou muito bem tá dando aula dentro do mapa Gruntar dentro de Summoner's Rift mesmo jogada a jogada eles tão sendo superiores a Red rapaz que jogo dois times que vinham com a proposta de conclui tem time late game tem mas tá fazendo a jogada a Red tinha o time pro late game mas não tava criando não tava concluindo o que eles propunham tinha um pouco do que a gente falou também que a Red tinha um spike um pico de poder um pouquinho mais tarde do que a PRG e de novo as utilizações do pacote do Raus foram ótimas esse jogo mais uma vez na briga do Barão pacote do Raus tava com pacote na mão a PRG soube usar certinho um recurso que não é costumeiro da gente ver os times usando ao redor do Corc e a gente sempre fala né Corc quando tá com pacote o time tem que jogar ao redor disso forçar a jogada tentar a movimentação obriga o time adversário a se manter em posicionamento mais defensivo o PRG trabalhou bem conseguiu isso mete um 2 a 0 e acende uma luz vermelhaça pro time da Red Dudu, Camila como é que vai ficar isso aí agora rapaz